Música Na sessão plenária desta quinta-feira foi discutido o projeto do deputado Dr. Deodalto que pede a criação do cargo de estomaterapeuta na Secretaria Estadual de Saúde. O profissional é um enfermeiro especializado na atuação das áreas de estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência anal e urinária. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A produção, venda e distribuição do óxido de cloro pode ser proibida no estado do Rio de Janeiro. O produto, conhecido como solução mineral milagrosa, vem sendo vendido como remédio para uma série de doenças, mas não tem comprovação científica. O projeto da deputada Franciane Mota foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Órgãos da administração pública do estado vão poder oferecer espaços infantis para assistência a filhos e filhas de servidores públicos e terceirizados. O espaço deve ser destinado a crianças de seis meses a cinco anos e onze meses incompletos e oferecer atividades lúdicas, recreativas, além de cuidados adequados a cada período do desenvolvimento infantil e as necessidades de crianças com deficiência. A proposta da deputada Mônica Francisco retorna ao plenário para a segunda discussão. E pode ser criado no Rio um programa para ajudar deficientes físicos de baixa renda que tenham interesse em se dedicar a esportes paralímpicos. O programa Corpo São Atleta Campeão tem o objetivo de fornecer próteses para os interessados, além de promover a inserção de jovens e adultos com deficiência no esporte paralímpico. O projeto do deputado Samuel Malafaia vai passar por mais uma discussão no plenário.